Música Berço de nomes famosos na literatura nacional como Caio Fernando Abreu e Aureliano Figueiredo Pinto, a cidade de Santiago é conhecida como a Terra dos Poetas. E é nesse município de 50 mil habitantes da região central do estado que ocorre a maior feira do Vale do Jaguari, a Fecoarte. Na sua 15ª edição, o evento reuniu mais de 100 estandes de comércio, artesanato e indústria. Ela movimenta comércio, indústria, serviços e artesanato, além de ser um palco de shows nacionais e talentos culturais a nível estadual e também local. Ela aquece a economia e mostra tudo aquilo de melhor que Santiago produz nessas diversas áreas. O governador Eduardo Leite esteve em Santiago no sábado para visitar a feira e receber demandas de prefeitos das regiões do Vale do Jaguari, Missões e Fronteira Oeste. Ele destacou a importância de estar presente nas cidades e de conhecer sua cultura e potencialidades. Estar aqui visitando cada uma das regiões é muito importante para que a gente tenha apropriação da cultura, da arte, das vocações, dos potenciais econômicos e também das demandas, como eu disse, os problemas que precisam ser buscados atender. O Estado tem uma crise fiscal grande, vocês sabem, mas a gente está trabalhando muito forte para reestabelecer as condições do Estado em equilíbrio financeiro e, futuramente, retomada de capacidade de investimentos. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma capacidade enorme, um capital humano, e é isso que está aqui agora se apresentando na FECOARTE, esse talento, essa vocação empreendedora. Se nós não tivéssemos esse capital humano, eu confesso que aí nós teríamos, aí sim, dificuldades. Não, temos uma dificuldade circunstancial do governo que precisa ser superada e, uma vez sendo superada, o Estado está pronto para dar resposta, porque essa gente trabalha, empreende, gera riqueza e tem que dar espaço para essa vocação empreendedora. A FECOARTE ocorre a cada dois anos e os resultados da edição de 2019 estão sendo bem avaliados pela organização do evento. Já temos, na média, 15 mil pessoas de visitação e os números por cima, né? Então, a gente está em uma estimativa de 25 mil pessoas no final da feira.